E aí, salve salve produtor, salve salve produtora hoje a gente vai trocar uma ideia sobre um plugin que eu tenho utilizado bastante que é o Loop Cloud Loop Cloud é basicamente como se fosse um splice que tem samples através de uma assinatura você paga uma assinatura mensal tem acesso a uma quantidade de samples eu já estou com 752 aqui você vê que faz tempo que eu estou assinando o negócio são 100 créditos por mês que você tem e aí você pode baixar os seus samples e colocar na sua track mas não para por aí se fosse só isso, talvez eu não ia gostar tanto mas o grande lance é que você além de escolher os seus samples aqui ele vai sincronizar com o BPM da sua música e com o tom da sua música então quando eu abro o meu Loop Cloud ele me pergunta qual que é o tom e ele já sincroniza com o BPM então aqui essa música, por exemplo, ela está em Dó aí olha que maluco então agora eu quero colocar o que aqui? eu quero colocar, eu posso escolher gêneros é legal que você pode misturar coisas de outros gêneros por exemplo, eu quero colocar uma coisa da Índia tabla, essas coisas ele já está sincronizado com o BPM e ele vai colocar também no tom se for um elemento mais tonal então vamos ver esse aqui, por exemplo agora está Yugifi limpia, limpia, changer, limpia limpa, 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 limpa hilpa, limpia, Напalika, limpa limpa, limpa, limpia, limpa limpia, limpa, limpa cher, limpa, limpa pel europa, limpa, limpa limpa, limpa, limpa LINK GPS Ó, esse aqui eu até usei nessa track Tudo que você põe ele já Ele já deixa no BPM e no ritmo É muito bom isso Ah não, não quero nada da Índia Não quero Quero uma coisa mais Quero escolher por Por instrumento Então eu quero, vamos ver Eu vou querer aqui um Piano, mandolim Harpa Então isso aqui de Tech House E aí eu posso escolher se eu quero loops Ou one shot, loop é loop né One shot é só um trechinho Vou ver esse aqui As vezes ele não acerta muito o tom E aí E aí Tec não Etnic Psytrance Vamos ver isso aqui Aí você pode, sei lá Escolher por Psytrance Aqui vamos ver Tem por label, formato Triplets Triplets É, vamos pegar o Psycdelic Psytrance Aí eu posso escolher o que eu quiser Quero o que? Hi-Hat Ó Olha que beleza que já ficou esse aqui Tirar o baixo Psytrance Esse baixo é de sample Vamos pegar outro Eu posso escolher outra track aqui Clap Eu posso subir meus samples também Vamos pegar outra track aqui Colocar Ó E aí Psytrance 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 Vou pegar aqui E aí olha que legal Que a gente tem aqui também Por exemplo, eu tenho esse Pattern aqui, né Esse ritmozinho aqui Deixa eu mudar todos os outros aqui Ah, mas eu não quero aqui esse ritmo Eu quero um outro Pattern Então olha o tanto de Patterns Que eu vou ter aqui Arpejo Ritmos Heats Shakers Percussion Vamos pegar esse aqui, Bongo Ele já cria um Pattern diferente E aí todo mundo que eu colocar Ele vai entrar nesse mesmo Pattern Ah, eu quero um baixo Bass Tá nesse Pattern maluco, né Escolher outro Pattern Lindor, né Ah, não quero Bass Quero Quero Perk Percussion Só que eu quero só One Shot Não quero Loop Ó Ah Sei lá Então com uma coisa só Você já faz um regaço, né Ó Mesmo sample Que ele tem efeitos também Um único sample, né Você pode fazer várias coisas Vou pegar outro aqui O calzinho Nesse mesmo Pattern Ah, não gostei desse Pattern Dá um Reset aqui Ó como ele era Quero procurar outro aqui Um Doideira, né E ainda eu posso subir Os meus próprios samples Por exemplo, aqui Synth Shots Esse aqui são samples Que são meus De sample pack Então posso usar os meus aqui Deixa eu dar um Reset aqui Olha lá Diminuiu uma oitava Gostei desse Pattern aqui Posso pegar um outro aqui Outro Timbre Aí beleza Gostei desse aqui Como eu já tenho ele Como eu já tenho esse bonitão Bom, eu é só pegar aqui O processo E jogar aqui Na minha Área de trabalho Na minha Tela de arranjo Aí beleza Agora Quando é um Bonitão que eu não tenho Tenho que comprar Aí eu vou usar os meus créditos Aqui Então Por exemplo Aqui na Home Aí tem os sample packs Novos aqui Que vai surgindo Ele não tem tantos samples Tanta disponibilidade Como o Splice São os samples Mais da Mas tem sample muito bom Aqui, né Por exemplo Eu gosto mais dos de Tecno Essas coisas Progressive And Tecno Vamos ver esse aqui Progressive House Eu gosto de uns Bagulhos mais diferentes Vamos ver Tem que estar conectado A internet Opa Vamos lá Vamos ver outro Ah, isso aqui é legal O Random Pattern Ele Randomiza O Pattern Às vezes você quer achar um Ó Até Snare Roll Isso aqui é bem legal Olha que massa Isso Essa percussão House Arp Tá meio baixinho Tá no Tom Então o que eu vou fazer Eu vou comprar E vou fazer o download Agora eu pego aqui E arraso pra cá Vamos ver como é que fica Já no tempo certinho Bonitinho Então, cara Eu gosto disso aqui Mais do que eu gosto Do Splice Que eu já fui assinante Do Splice Muito tempo Por causa desse plugin Safado deles Aqui Que é muito massa Esse plugin aqui Pó Eu gosto muito de coisas Que você Que cria Patterns Assim Cria ritmos Cria uma doideira Então agora que eu comprei Esse sample Ele é meu Ele fica na minha biblioteca Tudo bem Gastei meu dinheirinho aqui Você paga acho que 7 dólares 7 libras por mês 10 Não sei Você paga uma grana Aí por mês Para ter acesso Mas eu acho que vale A pena Bastante Até mesmo Porque você tem A possibilidade De subir Os seus próprios Samples Para o negócio Então agora Que esse sample Já é meu Eu posso mudar O pattern Aqui Vamos ver outro Aqui Tom triples Tem muitos baixos Que eu vejo Que tem esse Hoje em dia Galera faz Baseline Exatamente Com esse pattern Aqui Bom Então é isso Galera Espero que vocês Tenham gostado Isso aqui é um plugin Que é da Loop Masters Que é o Loop Cloud E eu vou te falar Uma coisa Ele vem Quando você assina Ele vem um combo Com outros plugins Esse é o Loop Cloud E aí vem o Loop Drum E o Loop Cloud Play Que eu ainda não sei Nem o que que é Eu já uso ele Alguns meses Esses outros dois Eu nunca nem abri Mas esse aqui Eu acho muito massa Uso bastante No meu dia a dia Hoje em dia Eu tenho usado muito Acho que vale a pena Então dá uma Dá uma olhada Aí no site Da Loop Masters Se você se interessar Tô ganhando nada Com isso Deveria né Porque depois Que eu falo Essas coisas Todo mundo fica com vontade Vai lá e compra Mas não estou ganhando nada Tô fazendo porque Isso tem me ajudado Tem sido bom pra mim E vou compartilhar Com vocês Demorou Tamo junto Não deixa de se inscrever No canal E é nóis Até o próximo vídeo Tchau